Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho de filha Pra te sintonizar sozinha Não há ilha Sonifera ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifera ilha, descansa minha boca Descansa meus olhos, me enche de luz Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho de filha Pra te sintonizar sozinha Não há ilha, não há ilha Sonifera ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifera ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifera ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifera ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de luz Sonifera ilha, descansa meus olhos sins